Completa a rima, eu vou rimando e você tem que responder Vou chupar sua pica mano, e cê nem vai ver Mano aqui é só improviso, o que que você vai fazer? Vou fazer uma live, no câmera privê Da hora, legal, eu vou ficar só levada Eu vou te dar uma mamada Só me responde uma coisa, isso é rima decorada Meu cu é o Batman, seu pau é o charada Da hora, eu gostei, deu pra ver que é improviso Meu pau no seu oufim Mas pra você não ganhar de mim, então já te dou um aviso Seu com chaves, meu pau é o pico